Aqui que eu vou até narrar, que eu já filmei partida da mesa B, já filmei partida do Rogerão, mesa A, mas nunca filmei um clássico de Tião e o senador Magno Malta. Magno Malta, dá uma olhada para a câmera aqui, para o pessoal ver se é igual. Igual o Magno Malta lá, senador mesmo. Senador da República jogando dama aqui no Parque Moscoso. Depois vocês acham que aqui no Parque Moscoso é qualquer um que fica jogando, né? Não, aqui é só político dos melhores. Lembrando que não pode confiar em político. Bobear o senador, rasga. O Tiãozinho tem essa mão aí, é porque quando ele era menino, ele batia muita... Não pode falar não, né Tião? Aí, de tanto usar a mão para isso, ficou desse jeito aí. Aqui é clássico. Qual o seu rating na Confederação Brasileira, senador? Qual a sua classificação lá? Já foi campeão, né? Certeza que foi. As pedras profissionais. Ninguém usa qualquer tipo de pedra aqui. Pedra de polímero ultra-resistente. O Tiãozinho está na ligeira dúvida aí qual pedra que ele joga. Quem foi seu professor mesmo, Tiãozinho, que você falou? Brandão. 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 E agora, Tiãozinho? Agora. O que que faz agora? Esse senador, falei que não podia confiar em político, hein? Tiãozinho, falei pra você, não confia em político. Não confia em político. Tá tudo? Meu Deus do céu, Tião. Como que passa aí agora? Ele quer mais, olha aí. Ele quer mais. Senador, dá uma entrevista aqui, senador. Fala aí, todos contra a pedofilia. O que que o senhor achou da vitória? Realmente a coisa mais importante o que o senhor quer é saber que só o senhor é Deus. Só o senhor é Deus. Só o senhor é Deus. Cantemos com muita alegria dizendo... Só o senhor é Deus. Adoramos, hein?